Olá, eu sou Liana Bruna Santiago de Lima. Olá, meu nome é Sulamita Mário Pereira Ramos. Eu e Liana somos do IFCE Campos Lamoeiro do Norte, Ceará. A nossa orientadora é Renata Braga, co-orientadora Maera Salgado. O nome do nosso projeto é Pamonha e Canjica, certificando a origem. Bom, a Pamonha e a Canjica são produtos de boa qualidade, tanto pelas suas características nutricionais, quanto por ser um prato típico que traz consigo a cultura do Ceará. Os pratos típicos, além de características nutricionais muito valiosas, são importantes para manter a identidade cultural de cada país, comunidade, região e família. A Canjica e a Pamonha, por onde elas vão, elas levam consigo a cultura nordestina. Então, pensando nisso, seria muito importante elas terem esse selo origem para que ela seja mais reconhecida e valorizada fora do Ceará e do Nordeste. Vamos falar agora sobre os nossos objetivos. O nosso projeto está sendo desenvolvido para que a Pamonha e a Canjica venham a obter o selo próprio. Temos como objetivo específico a realização de pesquisas com consumidores e produtores de Pamonha e Canjica através de questionários. Posteriormente, iremos criar uma lei que será levada ao Poder Legislativo para que venha a ser aprovada a criação do selo. E com isso, é disponibilizar um curso para os produtores e consumidores sobre boas práticas com a Canjica e a Pamonha. Na fase 1 do projeto, fizemos pesquisas bibliográficas sobre a Pamonha e a Canjica. Pesquisamos sobre a origem de cada um, onde descobrimos que não se tem uma confirmação de onde realmente a Pamonha e a Canjica vieram, ou seja, não se tem uma confirmação da origem delas. Também foram feitos estudos sobre a possibilidade do selo arte ser utilizado nesses produtos. Depois que tivemos a confirmação que esse selo arte não pode ser usado nem na Pamonha e na Canjica, partimos para propor um selo de qualidade para ser usado nesses pratos típicos. Agora, na fase 2, demos seguimento às pesquisas bibliográficas e voltamos o foco para pensar e preparar critérios para os estabelecimentos terem esse selo a origem. Por isso, também lemos sobre boas práticas de manipulação e concluímos que a aplicação de um checklist no estabelecimento e a participação em um curso de manipulação de alimentos para funcionários que produzem Canjica e Pamonha seriam requisitos para adquirir o selo. Fizemos questionários no Google Forms. Um para consumidores de Pamonha e Canjica sobre o interesse em ter um selo origem nos produtos. E outro questionário para produtores sobre o interesse em um curso de boas práticas para os seus funcionários. Por fim, fizemos a elaboração de um projeto de lei. Queremos apresentar a proposta para os políticos do poder legislativo. Após a realização de pesquisas sobre boas práticas de fabricação, descobrimos que os produtores precisam fazer um curso de boas práticas de fabricação e também descobrimos que em todo estabelecimento é preciso ser aplicado um checklist. Após enviarmos questionários a consumidores de Pamonha e Canjica, tivemos acesso às respostas e ao todo 44 consumidores responderam as seguintes perguntas. Abre aspas. Você consome Canjica e Pamonha? Fecha aspas. Como mostra o gráfico ao lado, 95,5% das pessoas responderam que sim. 90,9% das pessoas costumam comer a Canjica e a Pamonha em casa. E de forma rara e ocasionalmente rara, 34,1% e ocasionalmente 25% costumam comprar de vendedores na rua. Em relação a outra pergunta, Adriana. Você gostaria que a Canjica e a Pamonha tivesse um selo de garantia de qualidade? Fechar? E 35 pessoas, ou seja, 79,4% de pessoas responderam de forma positiva, ou seja, que elas querem um selo de garantia de qualidade para Canjica e a Pamonha, como mostra o gráfico ao lado. E iremos aplicar o questionário aos produtores de Canjica e Pamonha. Após os produtores responderem os questionários, serão aplicadas ideias e disponibilizar o curso de boas práticas de manipulação. E também estamos vendo a aplicação do checklist no local de produção da Pamonha e Canjica. Nós não podemos aplicar o checklist porque não somos profissionais da área. Então, quem irá fazer o checklist será uma profissional de alimentos. Com tudo isso, concluímos que os resultados da fase 2 indicaram que existe um interesse pelos consumidores da criação do selo e que o mecanismo de certificação são viáveis. a serem disponibilizadas os produtores. E foi isso. E muito obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto